Você já imaginou ter um ambiente de programação para todos os seus projetos com micontroladores? Nesse vídeo, eu vou mostrar o passo a passo para você usar o Platform.io em conjunto com o VS Code e assim nunca mais usar a IDE do Arduino. Vamos lá? Então, o primeiro passo é você instalar o Visual Studio Code. Então, para isso, é só acessar codevisualstudio.com e instalar conforme o seu sistema operacional. No meu caso aqui, ele já aparece para o Linux, mas existem aqui versões para MacOS e Windows também. Perfeito? Eu já instalei, então eu vou abrir o Visual Studio Code. E aí nós vamos fazer os ajustes necessários aqui para deixar ele no jeito para programar placas aí, como o Arduino, SP8266, qualquer placa aí, a gente vai ver que dá para trabalhar no Visual Studio Code. Para isso, o que a gente vai fazer? Depois que ele abre aqui, vamos aqui nas extensões, então nesse ícone aqui, clique, e procure por Platform.io. Platform.io IDE. Aqui é só encontrar ele, vai ter as informações aqui desse ambiente, e vamos instalar ele aqui, que é um plugin para o Visual Studio Code. Vamos esperar aí um pouquinho, que ele vai instalar o pacote. E aí a gente vai ver como é fácil usar o VS Code, né? Então, essa dupla aí, VS Code mais Platform.io IDE, para trabalhar com plataformas diversas. Então, HTML, tanto a VR quanto a família ARM, Sun, Expressif 32, Expressif 8266, Freescale, Kinect, Infineon, Intel, entre outras aí, tá? Ele suporta bastante plataformas aí, placas, né? De diversos fabricantes, e também frameworks. Então, a gente vai conseguir fazer programação com Arduino, Arduino, trabalhando com ARM, você também consegue fazer, usar o CMC, SPIDF, FreeRTOS. Então, dá para usar ele como sua plataforma aí, principal desenvolvimento aí para mi-controladores. Legal? Eu estou usando ele aí já há um tempo, e está bem estável. Sempre tem atualização aí do Platform.io IDE. Quando tem uma atualização de biblioteca, framework, já aparece aqui a notificação para fazer a atualização. Então, fica muito bacana de trabalhar aí com os meus projetos. Então, fica a dica para você. Está instalando aqui. Então, tem um momento aí para para instalar, depende da internet, tá? Então, tem que estar conectado na internet para fazer essa instalação. E aí, ele vai baixando os pacotes aí, já deixando preparado para você trabalhar. Maravilha! Então, terminou com a instalação ali, deu uma mensagem aqui para reiniciar. Então, vamos reiniciar. Isso aí. Então, ele já vai verificar aqui o Platform.io e aí ele vai carregar aqui a home do Platform.io. Então, ela abre aqui já para a gente. Então, essa interface inicial para a gente fazer a setup aí do nosso projeto. Então, aqui você consegue ver os projetos que já existentes. Aqui é uma ferramenta bem interessante para verificar código, tá? Isso a gente pode ver mais para frente. As bibliotecas. Então, aqui você consegue procurar por bibliotecas e também instalar e atualizar. Placas. A gente vai ver que é muito bacana aqui a quantidade de placas que a Platform.io consegue, né? suporta, né? Enquanto as placas vão nascendo aí, já vai sendo integrada aí a ferramenta. Plataformas. Vamos ver aqui as plataformas. Ainda não tem nada, mas ele vai instalando aí conforme a gente for trabalhando. Então, HTML VR, Mega VR, Expressive. Muito legal. E os dispositivos aqui. Beleza. Então, vamos lá. Vamos criar um projeto. No caso aqui, eu tenho uma placa Arduino em mãos. Então, vamos criar aqui um novo projeto para a plataforma Arduino. Então, Hello Arduino Platformio. Vamos procurar aqui, então. Arduino Uno. Uno. Então, só procurar sua BlackKick que você vai encontrar. Tem dois frameworks disponíveis para trabalhar com Arduino. Arduino e Simba. Vamos usar Arduino mesmo. Vou colocar aqui na pasta padrão. E vamos criar. Então, nesse momento a primeira vez ele vai baixar todo o framework e os arquivos necessários para trabalhar com o Arduino Uno. Já vai fazer a configuração. Então, o primeiro projeto para a plataforma que você escolher demora um pouquinho. Então, tenha uma paciência nesse primeiro projeto. Vai depender da conexão com a internet para baixar. Maravilha. Então, terminou aí. Vou fazer o download e já está configurando o nosso projeto. Então, já está preparado para a gente trabalhar e fazer o nosso Hello World aí. No caso, com o Arduino Uno que foi preparado. Então, aqui ele já traz no Explorer aqui a gente tem o projeto Hello Arduino Platform. Ele criou para a gente. E se a gente abrir aqui no Source ele já traz o main. Então, além do main.cpp que é o código em si, nós também temos um arquivo muito importante que é o platform.in. Então, aqui ele faz a configuração para no momento da compilação a plataforma entender qual é a plataforma alvo, a placa e o framework que é utilizado. Além disso, a gente pode colocar algumas configurações. Então, por exemplo, eu quero colocar aqui Monitor Speed e vou colocar aqui 9600 que é a configuração do monitor serial. Então, a gente já pode passar essa configuração aqui para quando nós abrimos o monitor serial aqui, que eu já mostro como a gente faz isso, ele já traga a configuração. Então, por exemplo, vou colocar 19200. que não é um valor tão comum. Beleza! Então, vamos aqui. Deixa eu voltar aqui no main.cpp. Então, está aqui o nosso setup. Vamos fazer um código aqui de hello. então, vou configurar aqui o serial.begin. Então, tem o autocomplete, isso é bem interessante, o pessoal pede bastante na plataforma Arduino e agora com a plataforma Pro, eles devem trazer, mas aqui no best code, platform.io, isso é tranquilo há um bom tempo. vamos configurar aqui um pino, colocar aqui, chamar de LED e configurar aqui como output. Tá? Vamos definir lá em cima esse LED para ficar mais define, LED 13. Perfeito! Aqui no nosso loop, vamos digital write LED vírgula aí eu vou fazer a inversão digital read LED então, já está aqui e vou inverter o estado da leitura. Beleza! Isso e a gente dá também o serial .println uma mensagem hello platform tá? Então, esse vai ser nosso código, vamos deixar um delay aqui de um segundo. Perfeito! então, código aqui pronto, aparentemente aqui não tem nenhum erro, tá? É... e vamos agora compilar. Para compilar, né, existem algumas formas, uma delas é usando aqui a ferramenta, né, tem aqui alguns ícones que auxiliam a gente na hora de compilar. Então, eu vou usar o build por enquanto, ele vai compilar, ele abriu aí a parte terminal que não estava aberta ainda e aí ele vai começar o processo de compilação. Só a compilação, tá? Nesse caso, eu só pedi para compilar. Mas a gente já podia pedir para compilar e fazer upload também, mas por enquanto é isso. Então, compilou, sucesso, usou aqui de flash 6.2% para esse código pequenininho, né? Então, a gente vê que o framework do Arduino consome bastante para fazer só isso aqui já, 6.2% e usa 10% de RAM. E aí, beleza, eu vou agora fazer o upload. Então, ele vai fazer todo o processo também de compilação e tal. Ele está instalando a VRDude como foi a primeira vez que a gente está trabalhando. Então, ele vai precisar dessa ferramenta. Beleza? E aí, ele não conseguiu encontrar a porta. Vamos tentar aqui. Não sei se o computador está preparado já para trabalhar com essa porta. Show! Vou pegar a minha placa aqui. Vou colocar ela no PC. Outra porta. Vamos tentar de novo. No caso aqui da minha aplicação, eu ainda preciso fazer a configuração das minhas portas USB. Então, tenho que fazer essa configuração e dar os detalhes aqui lá em UDEV Rulis. Então, deixa eu abrir esse link. Vou abrir o link aqui para a gente ver como que faz a configuração. Então, ele já vai dar um arquivinho para a gente instalar no UDEV Rulis com todas as configurações das placas. Então, vamos fazer isso aqui. Abrir um terminal. Então, aqui é bem interessante no Linux porque a gente não precisa ficar toda hora configurando, instalando o driver. Então, esse arquivinho aqui já vai trazer a configuração todas as placas que já estão disponíveis na plataforma. Então, já configurou aí. Então, aqui a gente vê que tem configuração para diversas placas. Olha que legal. DigiSpark, Arduino Sun, Arduino Bore. deixa eu ver se configurou mesmo. Então, vamos testar aqui de novo. Opa, apertar aqui. Não, agora foi. Beleza. Eu tirei e coloquei aqui novamente. Já configurou. Então, está aí. Se eu abrir aqui o terminal, então, para abrir o terminal aqui é só clicar nesse ícone que parece uma tomada e aí a gente vai ter o terminal agora mandando as informações. Deixa eu só ver aqui. Ah, está aí. Então, o terminal está funcionando aí mandando a mensagem que a gente tinha configurado lá que é o Hello Platform. Então, bem interessante aí, muito fácil de trabalhar. Só precisei fazer a configuração aqui da permissão. Então, tem aqui a documentação do Platform.io. é muito extensa, muito bacana. Cada dia melhor. Então, fica bem fácil quando dá problemas. Vamos fazer um teste agora. Eu vou aproveitar, então, aqui. Vou criar um novo programa também para então, o SP que é outra placa que eu tenho aqui na mão e SP 8266 Platform. Então, eu vou procurar aqui placas com SP 8266. Então, NodeMCU, uma delas. NodeMCU. Então, NodeMCU com esse módulo ESP 12, essa que eu tenho. e vou usar o próprio framework do Arduino por enquanto. E a gente tem a opção de trabalhar com SP 8266 com esse framework SIMBA, com o RTOS e o STK100OS. No caso, vamos manter aqui o Arduino por enquanto. Então, mesma coisa, ele vai fazer toda a inicialização. Agora vai ser um pouco mais rápido porque já tem o framework Arduino, então vai baixar só a parte da placa mesmo. Então, a tendência aí ser um pouco mais rápido nessa segunda vez que a gente vai criar um projeto baseado aí no framework Arduino. Então, vou fechar aqui o terminal. Enquanto isso, eu vou desligar essa placa. Não vou usar mais ela por enquanto. E vou preparar a minha placa aqui com SP 8266 para a gente fazer um Hello também com ela e aí ver como é fácil usar a mesma plataforma para programar diversas placas com frameworks bem diferentes também. Maravilha! Então, terminou aqui já de configurar o nosso código, o nosso próximo projeto que é o hello SP 8266 platform. Então, perceba que ele já atualizou aqui a nossa árvore de projeto, o nosso workspace. Eu vou fechar esse main.cpp e a gente tem aqui agora os nossos arquivos o source que é também o main.cpp e também o platform.in Então, usa aqui a placa SP 8266 que é a plataforma a node.mcv2 e também aqui o framework Arduino. Então, vamos aqui para o código. Eu vou aproveitar aquele mesmo código que a gente fez para o Arduino e vou usar ele aqui na nossa aplicação para o Node.mcu já que a gente está usando o mesmo framework. Então, vou copiar aqui deixa eu fechar só como teste mesmo então, source main.cpp e vou colar aqui Então, beleza. O LED aqui onboard se eu não me engano é no pino 2 mas posso estar errado enfim aqui é só um teste mesmo para a gente ver o funcionamento e aí compilar no caso aqui a minha placa já está no computador vou já fazer a compilação e upload vai começar o processo de compilação e depois em seguida do upload vamos ver se ele já configura todas as ferramentas agora são ferramentas diferentes de compilação e também de upload ele está fazendo o download já instalou compilando a primeira compilação demora um pouquinho maravilha terminou e já está fazendo aí está flechando já passando aí para a nossa placa então ele compilou aqui usou 25% de flash e 32% de RAM usou SP2 para trabalhar já está aqui o LED já está piscando para mim vou abrir o terminal serial você viu como é fácil usar o platform IO eu fiz aqui dois códigos usando o framework Arduino para placas diferentes a interface aqui do VS Code muito intuitiva para trabalhar e aí o platform IO traz todas as facilidades para trabalhar com diversas placas então fica aí a dica se você tiver alguma dúvida deixe sua dúvida aqui nos comentários e vamos usar uma ferramenta mais interessante para desenvolver e vamos usar uma ferramenta muito mais interessante e mais profissional para desenvolver os nossos projetos beleza? até mais